Se ficar dançando assim, desse jeito Pra achar que a música boa Com você tu fica perfeito Esse sorriso mais lindo do mundo De que a vida é tão maravilhosa Que com ela eu tô tudo Que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você conversando meu dia Viver a minha semana Viver a minha semana Meu feriado Meu remédio controlado Com o meu desenho arranhado Naquela parte que eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo Viver a minha semana Viver a minha semana Com o meu feriado Meu remédio controlado O meu desenho arranhado Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Eu não te amo, te amo, te amo, te amo Legendas por TIAGO ANDERSON